Chama-se uma na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração Ei, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Quero ainda acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha E o chance é 10 O moral de Uibaí Estourado E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga, amor? Se um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda O nome da carreta Milhaçu A loja do povo Alô, Mísio Alô, 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 Erlen Paredinho da fábrica Mais estourada do Brasil Maturidade É saber horas de paragem Cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade O nosso abraço O nosso abraço virou o hashtag O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho Eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um barulho Por aqui do que tristes pra sempre Alô, 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 Alô do Brasileiro Alô, 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 Alô do Pica Alô, Alô, Sando Serra Tamo junto, meu irmão Alô, 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 Rivas Para o meu melhor E o chão cês O moral de Uibair Estourado O nosso abraço virou o iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho E eu também sozinho Só tá voltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá voltando oficializar o fim da gente É melhor um parouro por aqui do que tristes pra sempre Só tá voltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum bingo de amor Só tá voltando oficializar o fim da gente É melhor um parouro por aqui do que tristes pra sempre Maturidade, essa melhor hora de parar Serão sãs Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Base que o restaurante todo quebra o pescoço Llegou o telefone Acesse o QR code Escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Aô, musicão Você vestiu o toque 10 pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções E a fábrica Produções Se bora aí, ó Chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palma Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das feitas Na primeira gaveta De nossas fotos Em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue Eu de touca Você de jaqueta Na cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Isso! É toque dez Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou É mais um Aqui tá no repertório da fábrica de sentimentos Manda abração pra todos os paredões que tocam Abração hoje é novo Abração pros meus caminhoneiros Vamos junto Abraço, irmão Abraço, irmão Eu fico sem ter mudança Procurei Encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Sou passado noturno, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Só você Só você Isso é Toque 10 Só você Só você Só você Só você Me achou Me encaixa Me encaixa E me percorro Eu vejo Teu beijo Teu beijo Teu beijo E eu Me entrego Me entrego Me entrego Tô viciado no teu beijo, é linda a pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom demais, a gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Mas quando você vem é bom demais, a gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade E estamos de covarde Oh, 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 oh E o chão cê fez o moral de Uibaí! Estourado! Então teu abraço tem o tamanho céu, onde eu me acho ou me cache e me perco Teu beijo desvenda os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Peleira a pele pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é boa demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Mas quando você vem é boa demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Estamos improváveis Me diz, qual a dificuldade de sentar em coração O teu silêncio tá nos abaixando, só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda Ser o único a continuar amando Ser o único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Ser o único a continuar amando Ser o único a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele, o rei dessa flecha E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Vamos cantar Me diz, qual a dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando, só eu tô tentando nos aproximar Será que eu tô tentando nos aproximar, só eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber Se não sou tão importante assim? Se não sou tão importante assim? Se não sou tão importante assim? A gente termina aqui A gente termina aqui É foda Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí Que situação desse rapaz Então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado É verdade É foda É foda continuar Amor dos Então é bem, vamos fazer de um jeito diferente hoje, viu? Eu vou chamar meu menino Chega aqui, Guilherme Boy Chega aqui Ele que vai cantar hoje pra vocês, viu? Oi, pai É o plegão do Dong E o Guilherme Boy Quando eu ligo o Arromed As novinhas ficam fome Quando eu ligo o Arromed As novinhas ficam fome Segura aí que eu vou cantar pra ela Você é sua amiguinha Quer tubir na minha motinha Ficaram viciadas com o barulho da buzina Você é sua amiguinha Quer tubir na minha motinha Ficaram viciadas com o barulho da buzina Tenta e pina 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 Quando eu ligo o Arromed As novinhas ficam fome Quando eu ligo o Arromed As novinhas ficam fome Tentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata É o plegão do Dong e o Guilherme Boy Quando eu ligo a Honet, as novinhas ficam fã Quando eu ligo a Honet, as novinhas ficam fã Tata, 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 t Tchau, tchau.